Bora com a galera Marceira Feita e Marcenaria Meu parceiro Raílson Produções Depósito Rufino Olha o swing aí Essas malandras Açanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Mas então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Mas então vem sentando aqui Alô meu parceiro, sei que cês deis Divulga nós aí no Youtube, meu patrão Puxa! Essa malandra vai Açanhadinha vem Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Vem pra favela, vem cá louquinha Mas então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela Vem pra favela Fica louquinha Mas então vem sentando aqui Vem, vem, vem E senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vem Açanhadinha Açanhadinha vem Vai, 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 vai Açanhadinha Divulgações Mas o gordinho É de mulher 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 Olha a gordinha O gordinho Jogatirica Tu gosta de tomar Mé, vou demais Júnior Ô gordinho Me diga aí Se tu gosta de mulher Mé, vou demais Júnior Mas o gordinho Jogatirica Tu gosta de cabaré Mé, vou demais Júnior Ô gordinho Me diga aí Como é que é Mê, vou demais Poxa, menino Mê, vou demais Tá apaixonado no sul Me enganou ele a batida E tu me quer forró Ô, ô, ô O, ô, ô O, ô, ô, ô Divulgações Amara Divulgações Carlão Mus Ô, cabistora De César de Bahia ao vivo Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando a cavalo as novinhas naquele pique Foi quando eu escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando a cavalo as novinhas naquele pique Foi quando eu escutei o grito da xerife Cachor, cachor Olha a minha mulher gritou fazendo alvorô Cachor, cachor E foi mulher pra todo lado e eu correndo feito bobo Cachor, cachor Olha a minha mulher gritou, olha fazendo alvorô Cachor, cachor E foi mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Vai, vai, vai Bota na pegada, olha o swing, olha a batida do gordo E chegando aí É de carro de vulgação Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Andando a cavalo as novinhas naquele pique Foi quando eu escutei o grito da xerife Olha que eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Olha que eu andando a cavalo as novinhas naquele pique Foi quando eu escutei o grito da xerife Cachor, cachor Olha a minha mulher gritou fazendo alvorô Cachor, cachor E foi mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Cachor, cachor Mas a minha mulher gritou, olha fazendo alvorô Cachor, cachor E foi mulher pra todo lado e eu correndo feito louco Puxa, puxa, puxa Uou, divulgações Tem tem marcenaria Tem posto Rufino Olha a pegada, olha o suíco, olha a batida Para o meu parceiro Tom, meu parceiro Tony Ramos Vai lá, meu pai tá trabalhando O trabalho tá bem Mas a minha profissão é gastar o que ele tem Vou andar de ferrado, eu sou herdeiro da rosina O meu pai tem uma rede de posto e gasolina O meu pai tá trabalhando O trabalho tá bem Mas a minha profissão é gastar o que ele tem Vou andar de ferrado, eu sou herdeiro da rosina O meu pai tem uma rede de posto e gasolina O poço do meu pai é um poço profundo Lá dinheiro não se acaba nem que se acaba o mundo O poço do meu pai é um poço profundo Lá dinheiro não se acaba nem que se acaba o mundo Olha a reclama de quê? Tomara, dá no céu, bebendo masquinha Palama, ela fez pincel Reclama de quê? Tomara, dá no céu, bebendo masquinha Palama, ela fez pincel Olha a reclama de quê? Tomara, dá no céu, bebendo masquinha Palama, ela fez pincel Reclama de quê? Tomara, dá no céu, bebendo masquinha Palama, ela fez pincel Puxa, 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 CDs estourados, sexo, CDs Oh, baixando, link do MP3 Vai lá, meu pai tá trabalhando, o trabalho tá bem Mas a minha profissão é gastar o que ele tem Vou andar de ferrar, eu sou herdeiro da usina O meu pai tem uma rede de posto e gasolina Meu pai tá trabalhando, o trabalho tá bem Mas a minha profissão é gastar o que ele tem Vou andar de ferrar, eu sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de posto e gasolina O poço do meu pai é um poço profundo Lá dinheiro não se acaba nem que se acaba o mundo O poço do meu pai é um poço profundo Lá dinheiro não se acaba nem que se acaba o mundo Vai lá reclamar de quê? Toma andar no céu bebendo masquinha Palamelado, feio, pincel Reclama de quê? Toma andar no céu bebendo masquinha Palamelado, feio, pincel Vai lá reclamar de quê? Toma andar no céu bebendo masquinha Palamelado, feio, pincel Reclama de quê? Toma andar no céu bebendo masquinha Palamelado, feio, pincel Olha a pegada do swing Tem que ter bacia na arena, posso ouvir Tu é o Divulgações, link do EP3 Meu som Olha a pegada do swing J, J, Divulgações de eventos Música da hora Sex, CDs Ficou top demais, ficou top demais Ficou top demais, ficou top demais Olha aqui o meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança Puxa menino E o nome de Feito é Marcenari E o nome de Deporto, Rufino Ué, Divulgações, link do EP3 Olha ganhei o Pintiune, eu mandei logo equipar Botei o paredão para o meu forró Olha o meu Pintiune, ficou top Ficou lindo o Paraná E pode ter certeza que ele vai estourar Olha que os graves não batendo Os médios tão tocando Quando eu passo na rua Todo mundo fica olhando Olha que eu abro o porta-mala E coloco o meu sonzão E todo mundo vira com o som do meu paredão Ficou top demais, ficou top demais Olha aqui o meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança Puxa, 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 puxa Bora abração meu parceiro Ed Carlos Divulgações Samara Divulgações Divulgando Zé Simbaio no Youtube Olha lá ganhei o Pintiune Eu mandei logo equipar Olha lá botei o paredão para o meu forró tocar Meu Pintiune ficou top, ficou lindo o Badaná E pode dar certeza que ele vai estourar Olha lá que os graves estão batendo Os médios tão tocando Quando eu passo na rua todo mundo fica olhando Eu abro o porta-mala, coloco o meu sonzão E todo mundo vira com o som do meu paredão Olha ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais Olha aqui o meu Pintiune foi herança de papai Ficou top demais, ficou top demais O meu Pintiune foi herança Puxa, menino Manda abração ao JJ, divulgações de eventos, sexo e dez Olha a pegada no swing aí que eu quero ver Já já lançou uma nova dança, vai para todas as novinhas As que é braba de verdade vem na coleografia Vai só de sacanagem, faz a puleiragenzinha Vai só de sacanagem, faz a puleiragen Olha lá, vai só de sacanagem, faz a puleiragen E seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra baixo Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo Olha a pegada no swing aí que eu quero ver Sexo e dez Já já lançou uma nova dança, vai para todas as novinhas As que é braba de verdade vem na coleografia Vai só de sacanagem, faz a puleiragenzinha Vai só de sacanagem, faz a puleiragenzinha Vai só de sacanagem, faz a puleiragenzinha Seu mandato vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Seu pedido vai pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Bunda pra cima, vai bunda pra baixo Vai bunda Vai, 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 vai Bota que é sucesso menino Isso é sucesso do rei Olha o rei chegando aí Olha a pena do swing aí na batida do gordinho Olha aqui, ei, neguinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu colo e passa a marcha pra mim Ei, neguinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu colo e passa a marcha Vai, vai, vai Bota pra você Olha, pega a bola no swing aí menino Mas no forró a gata ficar a pé Olhou pra mim, mas me pediu uma carona Com seus amigos saindo pra dar rolê E no final ela ficou tirando onda E no forró a gata ficou a pé Olhou pra mim, mas me pediu uma carona Com suas amigas saindo pra dar rolê E no final ela ficou tirando onda Olha aqui, ei, neguinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu colo Passa a marcha pra mim Olha aqui, ei, neguinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu colo e passa a marcha pra mim Passa a primeira Passa a segunda Que gata experiente Passando a marcha com a bunda Passa a primeira Passa a segunda Que gata experiente Passando a marcha com a bunda Olha aqui, passa a primeira, vai Passa a segunda Que gata experiente Passando a marcha com a bunda Olha aqui, passa a primeira Passa a segunda Que gata experiente Passando a marcha com a bunda E no forró as gatas ficaram a pé Olhou pra mim, mas me pediam uma carona Com suas amigas saí pra dar o rolê E no final ela ficou tirando onda E no forró as gatas ficaram a pé Olhou pra mim, mas me pediam uma carona Com suas amigas saí pra dar o rolê E no final ela ficou tirando onda Eu disse, ei, neguinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu colo, passa a marcha pra mim Olha aqui, ei, neguinha, entra aqui no meu carro Senta aqui no meu colo e passa a marcha pra mim Passa Passa a segunda aqui, gata, espere e ente, tome aí Passa a primeira Passa a segunda aqui, gata, espere e ente Passando a marcha com a bunda, olha que passa Passa a primeira, vai Passa a segunda aqui, gata, espere e ente Passando a marcha com a bunda, olha que passa A primeira Passa a segunda aqui, gata, espere e ente, ei Gama, 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 gama Bata na pegada, olha o swing, aê Olha o abração, galera, do seu testarado Lança o Zezinho Bahia no YouTube Forró de teclado Isso é que é pegada, olha o swing do Barreiro Oh, paixão Tá só pra dizer o que ele, velho Tá doido, hein? Tá doido Tá doido que eu vou falar Eu não vou fazer propaganda de você não, viu, amor Cante comigo, ó Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar E quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas se sabe que o esquema é outro Eu só falo isso Pra marando não querer crescer Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Oh, paixão Tá pensando que eu vou fazer propaganda de você? Ah, ah, ninguém vou não, viu De César e Bahia, vivo Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho Mas a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas se sabe que o esquema é outro Eu só falo isso Pra marando não querer crescer O olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor É pavor É pavor Bota na pegada no swing Olha a batida aí Olha o sucesso do papá Chegando e vem Olha que tá virando zorra Esse meu boteco É acabar curando o chifre Mulher botando boneco Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Já não aguento mais Não sei o que fazer Mulher pra todo lado que faz o caba sofrer Mulher tomando toda descontando no marido Olha a deixar pra resolver Sempre que tô no perigo Olha que tá virando zorra Esse meu boteco É明白 É acabar curando o chifre Mulher botando boneco Olha que tá virando zorra Esse meu boteco É acabar curando o chifre Mulher botando boneco Olha que tá virando zona Esse meu boteco Acaba curando chifre Mulher botando boneco Tá virando zona Esse meu boteco É acabar curando chifre Mulher botando boneco Tu me quer, forró? Ô, tá sucesso aí Cloudy na Juliana Ô, tá o porrazão Já não aguento mais, não sei o que fazer Mulher pra todo lado que faz o cabra sofrer Mulher tomando toda, despontando no marido Ela deixa pra resolver E sempre que tô no perigo Ela que tá virando zona, esse meu boteco É que é procurando chifre, mulher botando boneco Ela que tá virando zona, esse meu boteco É capa curando o chifre, mulher botando o boneco, vai Olha a pegada do swing, olha a batida do borró chegando E tome forró Foto sem roupa, com dedo na boca Eita menina, você gosta mesmo de provocar Diz que tá louca, a noite toda Mandando mensagem, dizendo logo o que quer provar Olha o sabor do meu beijo e da minha pegada Você quer fazer amor comigo e pra dar madrugada Vou tender seu pedido, a culpa não é minha Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Eu vou beijar na sua boca, eu vou chupar na sua língua Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Vou tender o seu corpo, a culpa não é minha Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha, mordidinha, mordidinha Na minha mordidinha, você vai se apaixonar Na minha mordidinha Manda a sua música, o nosso parceiro, o Arthur Andoni Olha a pegada, olha o swing, tudo é que é forró Foto sem roupa, com dedo na boca Eita menina, você gosta mesmo de provocar Diz que tá louca, a noite toda Mandando mensagem, dizendo logo o que quer provar Olha o sabor do meu beijo, vem da minha pegada Você quer fazer amor comigo e prenda a madrugada Vou tender seu pedido, a culpa não é minha Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Eu vou beijar na sua boca, eu vou chupar na sua língua Você vai se apaixonar, na minha mordidinha Vou pegar minha roupa, vou te mandar todinha Você vai se apaixonar, na minha mordidinha 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 Meu orgulho caiu Quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tô rindo Moda onde arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração não entende Afogando a saudade Nunca era o zene Vou beijando esse copo Abraço as garrafas Solidão é pra isso ira Nesse risca-paca Quando você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraço as garrafas Solidão é pra isso ira Nesse risca-paca Quando você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Saudade de você Bebida não anemiza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tô ouvindo um bordão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas meu coração não entende Afogando a saudade Nunca era o zene Vou beijando esse copo Abraço as garrafas Solidão é pra isso ira Nesse risca-paca Quando você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraço as garrafas Solidão é pra isso ira Nesse risca-paca Quando você não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Saudade de você Bebida não anemiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Eu disse Oh, 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 oh Saudade de você Bebida não anemiza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina E tome que forró Oh, oh, oh O parceiro é de Carlos Divulgações Divulgando o Zézinho no Youtube Suamusica.com E aí E aí E aí E aí E aí E aí